Agora sim, traz pra mim o Vinícius Lemos aqui, uma tentativa de homicídio que foi registrada pela polícia militar agora há pouco na cidade de Uberlândia. Com você, Vinícius. Pois é, Pimenta, voltamos. Como eu dizia, a tentativa de homicídio aconteceu no bairro São Francisco, aqui na região leste de Uberlândia, exatamente onde eu estou. A vítima foi cobrar o ex-marido uma possível questão de pensão alimentícia e o ex-sogro acabou esfaqueando esta vítima seis vezes. A vítima é Patrícia Mouradantas, de 20 anos. Ela foi encaminhada para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia e passa por cirurgia. A gente não tem como precisar o estado de saúde dela no momento. A polícia, no entanto, já identificou esse suspeito e também faz a procura desse suspeito agora, nesse momento, até encontrá-lo. O pessoal dá um 5-8 ali da companhia responsável pela região leste, no bairro São Francisco, faz essa busca. Pimenta, o crime aconteceu durante a manhã e a gente, mais tarde, durante a programação, traz as informações completas a respeito dessa tentativa de homicídio. Inclusive, destaque logo mais às 7h15 no programa No Foco da Notícia com Cássia Bonfim. Vinícius, muito obrigado a você pelas informações e pela atenção aqui ao vivo com o telespectador do Linha Dura. Até já.